Olá, salve, salve, até que enfim, sexta-feira pintando aí e nós estamos começando mais um programa Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. Por aqui, tu confere uma matéria sobre a campanha de financiamento coletivo para lançar a HQ Sigrid. Confere, daqui a pouco faz saber o que rola aí. Ainda tem o nosso quadro antenado com o resumo das notícias musicais da semana e falando em música, fazendo som ao vivo no nosso palco, tem Triopolar, então, bora de som! Esta é a crônica do homem que andava a pé por quase toda a cidade Em busca dos velhos trilhos dos pontes Que boboaram toda a sua mocidade A crônica do homem que chorava toda vez que ele via Meninos, correndo nos finais Na mesma velocidade que a sua lágrima caía E a sociedade o julgou O pago, o pago pelo crime de ser livre Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre Essa é a crônica do homem que sequestrou toda a humanidade E confinou-se ao cativeiro O planeta Terra Por toda, toda a sua eternidade Esta é a crônica do homem Que buscava o velho brilho perdido Nos trilhos dos pontes Nos olhares das pessoas Que foram, não deveriam ter sido O que ele contou E a sociedade o julgou O pago, o pago pelo crime de ser livre O pago, o pago pelo crime Livre, ser livre, ser livre, ser livre Lev'ry! 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 Feito o resumo da semana, seja ele musical, arte pop, o que mais for. Ora, de novidade, um projeto na plataforma Catarse pretende viabilizar uma história em quadrinhos de uma guerreirinha viking. Confere aí na reportagem da Patrícia Salvadori e mais informações, confere como eu falei na reportagem e depois vai para o intervalo e na volta tem mais som com o Trio Polar. Sigre de luta como uma garota e quer contar sua saga numa revista. A iniciativa de três talentosos amigos vai imprimir 80 páginas das aventuras da Abandonados pelos Deuses Sigre de. O processo criativo já foi finalizado e para viabilizar toda a história, um financiamento colaborativo promete recompensas diferentonas. Ela está no cenário brasileiro, ela está inteiramente em outros lugares, como é que é? Conta um pouco. Olha, eu acho que é uma jornada do herói, né? O jornada do herói sempre comunica com todo mundo, né? Todo mundo se vê, é uma jornada de crescimento, uma coisa assim. E nos últimos tempos a gente vê que muitas séries de TV têm dialogado com esse negócio dos Vikings, Game of Thrones, a própria série Vikings, né? Então eu acho que é uma coisa que tem a ver com o público, principalmente o público que gosta de coisas históricas, o público nerd, assim, que gosta dessas coisas de batalhas e guerras, assim. Mas também tem a ver com meninas, né? Porque as meninas podem se identificar com a personagem, tanto meninas já crescidas como meninas pequenas, né? Ela é, digamos assim, ela se acha a melhor guerreira da vila dela. Ela se acha a mais bem preparada, mas aí no caminho dela ela vai criar alguns desafios que talvez se desequilibrem em ela um pouco nessa certeza, né? Que ela vai ter que buscar vários elementos para poder cunhar um laço mágico chamado Gleipnir para poder domar férias medievais. Então vai ser um processo que ela vai ter que ver como é que é esse negócio de ser ou não ser o que ela acha que ela é. E como é que foi o processo de criação? Porque tem ali, tem texto, tem as ilustrações, é um projeto coletivo, né? Também como é que foi isso e como é que tá sendo, como é que é colocar o texto junto com as imagens, assim, como é que vocês três conversaram? Ah, então era um projeto que eu tinha com o Christian no começo, que o Christian tinha essa ideia dessa personagem viking. A gente tinha um outro desenhista no começo, mas aí ele acabou desistindo e chamamos o Thiago. E eu fui fazendo o roteiro e passando para o Christian para ele aprovar e tal. Aí falei com o Thiago, o Thiago achou legal a ideia, acho que tinha a ver e fomos trabalhando aí nesse sentido. E a questão do impresso nessas linguagens muito mais digitais hoje em dia, assim, tu acha que tem um espaço cativo? Ah, eu acho que sim. Eu sou, assim, old school, assim, nesse negócio de quadrinhos impressos, assim, sabe? Eu gosto muito do toque, tu poder controlar a tua leitura com as mãos, né? Tá certo que no digital tu pode controlar a tua leitura com as mãos também, mas eu acho que tem uma dimensão a mais no negócio do impresso. Tu sente o peso, tu pode sentir a textura do papel. Na campanha a gente tem, além das recompensas, né, que são normais, que são o quadrinho digital em PDF e o quadrinho impresso, a gente tem outras coisas, os brindes, conforme o valor que a pessoa prefere contribuir. Então nós temos também bolachas de chope, nós temos também jogos americanos, adesivos. A gente tentou fazer uma coisa assim, uma bolacha de chope para ver uma coisa mais ou menos com vikings, né? E também jogou americanos, um banquete vikings, uma coisa assim, né? Então eu tentava fazer uma coisa mais ou menos que as pessoas utilizem. A gente tentava fazer uma coisa mais ou menos que as pessoas utilizem. Essa é uma velha história Sem honra, sem brilho, sem nada Sem glória Eu vou lhe dizer Começou naquela noite Frio e chuva e o vento Cortava como a noite Então te conheci Não importa não Eu não sei As respostas Nem os meus limites Nem os meus limites Não importa não Eu não sei Eu não sei Nem os meus limites Nem os meus limites O meu caderno era antigo E a minha agenda E a minha agenda Não levei comigo não Você Tomou de mim Fiz Roubar os meus amigos Endereços Endereços Telefones Ficou só Os perdidos Eu me Eu não sei Eu me vinguei ali E a minha agenda Eu me vinguei ali E a minha agenda Não importa não Eu não sei Eu não sei Eu não sei As respostas E nem os meus limites E nem os meus limites Rumei pra estrela do norte No caminho Não tive sorte não Por isso Eu retornei Te encontrei Te encontrei Naquela esquina Traficantes Vagabundos Pegaram a menina Te deixei ali Vai Vai, vai Vai e volta Vai Vai e vem Vai e vem Oh, não me importa não Oh, na, 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 na Você não tem limite Vai Vai e volta Vai Vai e vem Vai e vem Vai e vem Oh, não me importa não Ah, na, 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 na Não, não, não Você não tem limite nenhum Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem nenhum não Não tem Trio Polar fazendo som ao vivo aqui no Radar Nando Ramos, como é que estão as funções? Acabou de tocar uma música aí que foi lançada há pouco tempo como single também nas Novas coisas que a banda tá fazendo, né, cara? Exatamente A gente tem um som gravado há algum tempo A gente optou por não Fazer em formato físico A gente lançou só em plataformas Via One RPM Com várias, todas as plataformas de streaming Tanando Ramos e Tripolar nessa plataforma E no YouTube E ali estão duas músicas, né? Duas músicas produzidas Há pouco tempo ali com o James Onze No Studio Onze, essa é a varada? Isso, meu irmão Paulo James Dos Acústicos Valvulados Foi o baterista e foi o produtor da gravação Teve o Luciano Leais, teve mais turma O Dani Mosman, todos gravaram com a gente E a gente lançando duas agora E duas que já estão prontas vão ser lançadas ainda em dezembro Então, e a ideia é juntar isso tudo pra fazer um álbum na sequência? Como é que é a ideia? Pois é, né? A gente tá pensando Mas é que o álbum hoje em dia A gente chega na casa das pessoas Tu deu o CD O CD tá lacradinho lá no mesmo lugar Ninguém ouve mais o CD, né? A pessoa só ouve nas plataformas Então... É porque facilita em vários espaços com o cara a música E esse lance das plataformas tu optou também Por essa distribuidora virtual Esse pessoal que faz o distribuidor O som que é a One RPM, isso? Exatamente Aí foi via o meu irmão Paulo James também Que trabalha com o trabalho solo dele Com os próprios acústicos e valvulados É uma administradora de todos os streamings, né? Que a gente não precisa ficar daí negociando com cada um E pra nós foi um bom negócio Aparentemente já tá lançado em todas as plataformas e tal Então quem quiser curtir pode só procurar Tripolar Nando... Nando Ramos e Tripolar Nando Ramos com Z, que eu fiquei lembrando do Z, né? Nando Ramos com Z Lá nas plataformas de Tripolar E tem videoclipe também por sair aí, né cara? Tá, já foi gravado Foram imagens captadas Tá sendo editado Estamos aguardando pra qualquer momento E aí tem no dia 12 de dezembro 12 de 12 vai ter esse lançamento Do DVD Do primeiro videoclipe da banda, né? No Bar London, no London Pub Bom, London Pub que vocês também passam aqui É, no dia 12 aí que vocês vão fazer Mas antes disso tem show ainda nesse final de semana, né? Domingueira Uma que é o... Rock & Churras Rock & Churras Da Putz Grila, pessoal da Putz Grila aí, valeu Grandes parceiros também do Radar aqui nessa ideia de mostrar o que acontece na produção local aqui Principalmente na área do rock & roll, o Radar é muito mais plural Que abrange todos os segmentos musicais Mas a Putz Grila está lá forte no segmento rock lá fazendo E mostrando o que a galera produz por aqui Então a galera faz aí esse rock & churras Que começa a partir das 4 horas da tarde, né? Abre as 4 e o Tripolar está marcado para as 18 horas, né? É na rua, é free, é grátis, é só chegar, curtir Fica um monte de gente na rua ali curtindo Gente que faz churrasco e tal Então tá feito o convite aí, Pata Negra que fica ali na José do Patrocínio E também, como... Pegar os guris pelas redes aí E trocar uma ideia aí também, conhecer um pouco mais o trabalho Facebook.com.br Triopolar ou joga aí Triopolar que aparece Gurizada, vamos fazer mais um som aí Essa música também é mais uma dos singles dos lançamentos, né? Essa é a do videoclipe, Mentes Tatuadas Vai, pra encerrar o programa é isso? Pera aí, segura, para tudo Como é que é pra encerrar o programa? Ah, ok Então eu vou encerrando o programa por aqui também Antes da Triopolar tocar, eu me despeço de vocês Lembrando que segunda-feira tem mais Radar Desejando a todos um bom final de semana Mas, a partir de segunda eu não estou aqui E sim, estarei clonado Tem um clone meu aqui Reproduzindo e replicando informações pra vocês Muito videoclipe, um monte de coisas que acontecem No cenário musical gaúcho e nacional E depois de um certo período Patrícia Salvador e nossa repórter Assumem o comando do programa ao vivo por aqui E eu volto só em dezembro Então, tchau pra vocês Até lá, continuem ligados aqui no Radar e na TVE Triopolar, bora de som pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai tripolar Alguém cortou a minha pedra Eu sei sangrar Até agora Até agora Eu sei ficarão Ficatriz Pensamento é escravo Sua própria opção Com as cartas já marcadas Eu sei Minha mente tatuada Eu sei Estou aqui em Ombro, os peitos, os coxai Nesta pouco espaço Pra me cortar Ou vem, vem, vem realizar os teus, os meus, os nossos desejos Ou vamos misturar nossas mentes tatuadas Ou vem, vem realizar os teus, os meus, os nossos desejos Ou vamos misturar Alguns cortes são profundos, eu sei Marcas no meu rosto Eu sei, corpos enganados Somos obrigados a nos reprimir Ou vem, vem, vem realizar os teus, os meus, os nossos desejos Ou vamos misturar nossas mentes tatuadas Ou vem, vem realizar os teus, os meus, os nossos desejos Ou vamos misturar Nossas Mentes tatuadas 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 Mentes tatuadas Mentes tatuadas Nossas Mentes tatuadas Mentes tatuadas Nossas Mentes tatuadas Nossas Mentes tatuadas Nossas Mentes tatuadas Mentes tatuadas Nossas Mentes tatuadas Nossas Nossas Mentes tatuadas Nossas Alguns cortes são profundos, eu sei Marcas no meu rosto Eu sei Corpos enganados Fomos obrigados A nos reprimir Ou vem, vem Vem realizar os teus, os teus, os nossos desejos Ou vamos misturar nossas mentes tatuadas Ou vem, vem realizar os teus, os teus, os nossos desejos Ou vamos misturar Nossa Mentes tatuadas Nossa Mentes tatuadas Mentes tatuadas Mentes tatuadas Mentes tatuadas Mentes tatuadas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau